Fala galera eu tava aqui indo na loja Delta Sul aqui em Canela e eu tive essa vista aqui parece um quadro né aqui é o estacionamento do Delta Sul e eu tive que gravar para vocês esse vídeo olha que coisa linda deixa eu mostrar aqui para vocês aqui tem esse prédio pessoal que procura aqui no canal também para ver oportunidade de imóveis em breve vai ter mais novidades para vocês nesse ano 2023 vai ter bastante vídeo sobre imóveis para você comprar o seu imóvel aqui em Gramado em Canela da Serra Gaúcha no Vale do Paranhana também ali em igrejinha mas olha só aqui todo esse muro com essa vegetação e aqui é um terrenasso né e sempre que ver terreno a gente pensa possibilidade de construção mas olha só que bacana não sei do que que se trata esse espaço aqui vou procurar saber e olha que bonito ali aquela casinha deixa eu aproximar para mostrar melhor para vocês o pessoal horário agora 1h40 da tarde do dia 21 de Janeiro 2023 já estamos em 2023 e a gente trazendo esses conteúdos aí para vocês o vídeo curto hoje só para mostrar aí essas novidades alguns cantinhos diferentes que provavelmente você nunca viu e a gente morando aqui a gente tem esse olhar para levar para vocês as novidades e aqui é o estacionamento do Delta Sul provavelmente compartilhado com essa parte aqui também da loja como é um sábado tá com pouco carro mas vocês olha só toda essa parte do paisagismo eu vou mostrar mais de perto e olha aqui ó aqui provavelmente fica a luz ligada quando tá de noite fica bacana e se não for inscrito no canal ainda tá chegando agora seja bem-vindo a gente tem bastante vídeo aqui a gente já estamos no quarto ano trazendo conteúdos aí para vocês aqui a oportunidade você residir na serra gaúcha em canela tem bastante oportunidade em breve a gente vai mostrar muito mais aí para vocês essas oportunidades você viver com tranquilidade canela gramado locais bem tranquilos de morar a pessoa às vezes fala assim a canela é mais é mais perigoso né canela não é tão segura quanto gramado é assim tá não vai nesse papo não são locais que são bem tranquilo de morar em comparação a pessoas que moram em cidades grandes Caxias do Sul Novo Hamburgo Porto Alegre naturalmente população maior é mais gente acaba tendo que controlar mais né a polícia acaba tendo que controlar mais mas aqui é bem controlado também graças a Deus segurança força a 100% e aí um abraço para galera que é da Brigada Militar daqui de Gramado de Canela e vamos mostrar agora fazer uma um merchan aqui das lojas né você precisando comprar equipamentos né para sua casa tem ali em Gramado na Avenida Central Prolar para cá tem a Magazine Luiza você pode retirar a sua compra aí quando você faz compra pela internet tem ali o estacionamento onde a gente estava vendo o estacionamento é aqui da Delta Sul Delta Sul Fiat a Delta Sul aqui em Canela para lá tem Casa de Bahia e essa aqui é a Julho de Castilhos ali é o centrão de Canela aqui é o centro tá gente mas ali fica ficam os bancos né ali a Catedral de Pedra Nossa Senhora de Lourdes onde tem espetáculos inclusive deu um show mais uma vez aqui o sonho de Natal de Canela é isso pessoal vídeo curto aí para vocês fica com Deus um grande abraço e até os próximos vídeos falando sobre imóveis em gramado e imóveis em Canela mais novidades aqui no canal João Nathali Sá e também no mundo gramado podcast grande abraço tchau tchau tchau